Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a nossa caça por todas as peças do Traje dos Ocultos. Já pegamos bastante coisa, faltam só dois itens, se eu não me engano, é agora o torso, a túnica e as botas. Localizei a próxima sede e eu vou estar mostrando para vocês aqui. Se vocês ainda não viram os vídeos anteriores, na descrição desse vídeo estão os links de todos. Vejam, sigam, descubram esses lugares misteriosos e consigam suas peças também. Então aqui, nós estamos na região de Glucestershire e bem aqui no cantinho, você vai ter a sede do Templo de Ceres. Lembrando que isso não fica marcado no mapa, tá? Então você tem que se orientar por esses caras aqui, que mostram armaduras, peças e tal. Então não tem erro, só você vir seguindo para cá e eu vou mostrar para vocês como que consegue. Aqui já é a sede, né? E nós vamos, na verdade, mostrar para vocês como que consegue. Não, vamos descobrir juntos, né? Deixa eu só ver se aquela porta ali abre. Jamais abriria, né? Sem problemas. Puta merda! Burro! É veneno, mano! Devia ter jogado a tocha. Ó, mesma coisa aqui, ó. Pega a tocha. Vamos jogar para ver o caos. Vamos jogar para ver o caos. Tá, a gente vai ter que levar um barriozinho de óleo para lá. Ai, caramba! Tem alguma coisa errada. Tá aqui, ó. Que saco isso, velho. Bora lá. Dá para jogar, mas eu não vou me arriscar, né, meu? Adiantou alguma coisa? Desculpa aí, irmão. Tá ali, mano. Caraca! Será que tá bem protegido? Mano, olha que da hora. Pera aí. Modo foto aqui, por favor. Nossa, moleque! Até bateu uma foto disso. Cara, que irado! Que irado, que irado, que irado. Vou pegar mais uma fotinha daqui também. Tá, antes da gente pegar ele, de fato, vamos dar uma fuçada, né? Contrato de execução. A nova igreja de Roma encontrou uma base sólida na ilha da Britânia, mas o nosso apoio a esses mesmos fiéis no passado seguem sem reconhecimento. Execuções de pagãos belgas são uma ocorrência rotineira nas ruas da cidade. Eles dão de ombros aos nossos pedidos por um acordo. O imperador Teodósio é indiferente. Temos que mandar um recado. Três partes da igreja, Vítor II, Agápedos, precisam morrer em um espetáculo público. Lembre-se, lembre que, lembre os romanos de que a Britânia abriga numerosas tribos. É, então vamos lá. O Tag, ele, beleza, conseguiu, mas ele não resistiu aos ferimentos. Morreu, morreu. Uma carta apagada. Magíster Sebastus Perdoe meu tom determinado, mas essa ordem de evacuação do Magíster Vítor em Londínio parece prematura e covarde. Eita! Por mais de três séculos, os ocultos vêm trabalhando nas sombras deste império para proteger seus súditos dos piores abusos de incontáveis Césares e seus caprichos petulantes. Mas agora, com o império recuando e nossas salvaguardas começando a render frutos, somos ordenados a abandonar nosso posto? Loucura! Todos os nossos esforços foram em vão? Nossa nobre soronidade deixará essas poucas vozes violentas contrárias a nossa presença soarem mais alto? Precisamos ser melhores do que isso. Tenho certeza de que concordará. Sua amiga e irmã nas sombras, Magíster Maya. Caraca, velho. Ela foi contra. Beleza, vamos pegar aqui o Códice. Novamente eu não vou ler, vou passar devagarzinho para vocês lerem depois. Aí vocês vão pausando o vídeo. E daí no final a gente lê tudo junto. Com todas as peças. Bom, mano, acho que eu tenho que entrar, né? É, a calça dos ocultos. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Está quase tudo pronto. Nos falta agora, eu acho que só o torso mesmo, né? A túnica. E com certeza, se você quer, mano, pula para o próximo vídeo, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram está te esperando. Os links todos na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí? Obrigado.